A CIDADE NO BRASIL precisam unir-se para salvar o reino. Há muito foi profetizado que um viajante viria e acabaria com o reino do guerreiro de Jade. O que a gente vai fazer? O seu Kung Fu é bom? Que? Ele não luta Kung Fu. Socorro! Nada! Não! Ei, ele é meu aluno, não o seu. Jack Lee. Jack Chan. Isso é loucura! Primeira regra, respeite seus professores. Tem que desenvolver velocidade, precisão e força. O guerreiro de Jade mandou uma caçadora de recompensas. Um desafio marcial até a morte. Que assim seja. A gente se mata quando isso acabar. O Reino Proibido Em agosto, nos Cine...